Eu vou testar a honestidade dos villagers Se de repente escorregar uma esmeralda do meu bolso Será que eles vão roubar? Ai, eu tô precisando de uma esmeralda Ou será que eles vão ignorar? Então eu vou testar a honestidade dos aldeões agora A primeira coisa que eu preciso fazer é uma armatilha Porque se o villager realmente for um trapaceiro e um ladrão Ele vai se dar mal Mas se ele for um villager honesto Ele vai ser beneficiado E depois eu vou dar um prêmio pra ele Vamos ver se a honestidade dos aldeões está em dia A única coisa que eu vou precisar pra fazer isso É um bloco de projetor Então vamos pro teste número 1 Agora o que eu preciso fazer é vir aqui e criar um caminho Nitidamente isso é uma armadilha Mas eu quero ver se o villager vai se arriscar mesmo assim E agora é só criar aqui o caminho falso Desse jeito E nesse lugar eu vou vir e vou colocar o projetor Agora eu coloco esse bloco E como vocês podem ver esse projetor aqui eu consigo criar blocos falsos Olha isso E eu consigo aumentar, subir altura se eu quiser criar uma parede Mas eu só vou aumentar aqui colocando Deixa eu ver 10 blocos Agora o que eu preciso fazer é colocar ele exatamente nesse bloco E pronto Na verdade eu preciso subir mais um bloco de altura Aí Agora tampa isso daqui Agora é só colocar um pouco de cerca aqui em volta E o único caminho que o aldeão vai conseguir vir é em linha reta aqui Mas esses blocos são falsos E pra garantir que ele não vai cair de início Eu vou fazer assim ó Deixando dessa forma Aqui vai ser bloco verdadeiro E esses últimos aqui vão ser blocos falsos Pra quando o aldeão vir Ele vai vir e cair direto E se o aldeão reprovar no teste de honestidade Ele vai morrer na lava É só eu criar uma lava aqui Mais um pouquinho ali Lava criada com sucesso Agora é só preciso vir aqui Jogar as esmeraldas Olha ali É a nossa isca E ficar aqui escondido Vamos ver se o aldeão vai cair Olha, olha Tá perfeito Eu não tô afim de colher nada hoje Eu não quero trabalhar Eu quero ter uma vida que nem o Rogerinho Que só fica andando pela natureza Mas eu preciso de dinheiro Pra pagar o meu aluguel Esperem O que é aquilo, Rogerinho? Parece ter esmeraldas ali Ai, eu vi essas esmeraldas Mas não são minhas Então eu nem vou pegar Verdade Eu também não vou pegar não Eu jamais faria uma coisa dessa Eu só preciso que o Rogerinho saia daqui de perto Pra eu pegar aquelas esmeraldas Ah, ele tá saindo Agora é o meu momento de brilhar Eu não preciso trabalhar É só pegar as esmeraldas Olha, olha, olha Acabou de cair um aldeão Acabou de cair É, ô, 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 Rogério Você viu? Ai, ele é um desonesto Caiu na armadilha Ainda bem que eu não quis pegar É, esse villard já era Ele não quis trabalhar Ai, se deu mal Caindo na armadilha Então o villard fazendeiro Tá reprovado Ele reprovou no teste de honestidade E você, Rogerinho Você passou Eu vi você falando Que não era seu E você não ia mexer Então pega aí metade da recompensa Ah, hoje é dia a mais Talvez da minha teta Mas esse foi apenas o primeiro teste de honestidade Que eu vou fazer Eu ainda vou testar a honestidade dos ferreiros De um casal de villagers E até do golem de ferro Então vamos começar Pelos ferreiros Não tem nada mais que os ferreiros gostam Do que muito minério Ferro Ferramentas E armaduras Porque isso vai poupar horas de trabalho dele Então eu já tô vindo aqui Construindo uma mega ponte Que eu vou fazer A minha armadilha Precisa ser um pouco afastada Porque eu vou fazer como se fosse uma mercadoria Um guindaste Aonde o aldeão vai ter que vir E pegar a mercadoria Mas é nessa que ele vai se dar mal Dessa forma aqui Eu atravessei o lago E eu nem tô numa região da vila Isso daqui nem faz parte dos villagers Ou seja, mais ainda Os aldeões nem poderiam passar Muito menos pegar isso daqui Mas eu vou vir aqui Vou construir um guindaste Bem grande E é assim que tá ficando O meu guindaste gigante Tá bem ali do outro lado E é aqui nessa parte Que eu vou fazer a estrutura Onde eu vou colocar a recompensa Pra testar a honestidade do aldeão Por que eu fiz um guindaste E essa ponte Parecendo um porto Porque eu descobri Que esse aldeão Às vezes ele pede encomenda De fora De outros lugares Justamente pra não precisar trabalhar Então eu acho que isso sempre chega de barco Mas ele vai até ficar surpreso Quando descobrir Que a encomenda dele Chegou E é uma grande encomenda De guindaste Eu quero muito ver a reação dele E vamos ver se ele vai passar no teste de honestidade Isso aqui tá ficando legal Ó, tô gostando Agora eu só preciso colocar a recompensa Que é um monte de bloco de ferro Bigorna pra todo lado Porque uma das coisas que os ferreiros mais gastam São as bigornas E se tiver um monte aqui Ele vai ficar doido Porque é muito ferro E é claro Que não pode faltar Pra chamar muita atenção Armaduras Por toda parte Agora eu vou colocar aqui Alguns quadros invisíveis Vocês não tão vendo nada Justamente porque ele é invisível E aqui Vai ser A isca Um monte de espadinha Olha isso Jogada fora Nas bigornas Prontinho pra vir E pegar E pra melhorar ainda mais É só tacar ferro pra todo lado Nessa parte aqui E pular Mas é agora que vai entrar A parte da nossa armadilha Porque agora Eu vou pegar aqui um comando de bloco E vou fazer algo incrível Vou colocar ele aqui E vou colocar efeito de levitação Mas não é um efeito comum Agora é só deixar no modo repetição E pronto E esse efeito vai funcionar Justamente quando o aldeão Usar esse bloco Pra ser mais preciso Quando ele pisar em cima Ele vai sair voando Que nem aconteceu Com aquele suporte de armadura ali Ele tava em cima do bloco E olha isso Ele vai voar por 10 segundos Esse vai ser um tempo suficiente Pra ele ir tão alto Tão alto Que eu até fiz uma conquista E vai cair dessa altura E provavelmente vai morrer de queda Vai morrer porque eu tô no criativo E o que eu vou precisar fazer É simplesmente Nesse início aqui Colocar alguns blocos Eu não vou dar nem chance De ele chegar Dessa forma Ele vai ter que construir uma ponte E chegar ali Olha isso Isso aqui tá muito atrativo E o suporte de armadura Tá levitando Isso vai chamar mais atenção ainda Agora eu só preciso me esconder E observar se o Virard Vai ser honesto ou não Jorginho Me vê três espadas Pra hoje à tarde Eu tenho uma batalha Eu não aguento mais fazer espadas e itens Sem contar que tá muito caro E exige muito do meu esforço e habilidade E eu não tenho mais dinheiro Pra ficar comprando mercadorias Eu não vou fazer nada Eu preciso é de um ar fresco Sai um pouco dessa vila Espera O que é aquilo? Parece ser mercadorias Tem armaduras Ferro Bicornas Novinhas Eu preciso pegar aquilo Os meus problemas Vai se resolver Não deve ter dono Pra estar aqui no meio do nada Eu não sei de quem é o dono Mas tá no meio do nada Com certeza esse negócio não tem dono Eu só preciso criar uma ponte Quem foi o idiota que deixou isso aqui? Esse daqui é o limite da vila Eu nem poderia estar passando aqui Mas vale a pena por essa recompensa Vamos pegar O que é isso? O que é isso? Não, não Me coloca Me coloca no chão Eu tenho medo de altura Por favor Uma água Eu acabei de ver o Beerus saindo voando Desse jeito não vai sobrar aldeões Só tem aldeões desonestos nessa vila Mas o teste de honestidade funcionou perfeitamente E aí ele mordeu a isca que nem um patinho E mais um aldeão Reprovou no teste É, pelo menos menos um aldeão corrupto na vila Só que agora eu quero testar algo Que vai mexer com todos O amor Existe um casal de aldeões na vila Uma família E eles passam uma certa dificuldade Eles moram em uma casa simples E trabalham com argila para sobreviver Mas será que o senhor Villard O dono da casa Vai mexer com coisas ilegais Vai honrar a desonestidade E vai roubar alguns itens Nada melhor do que oferecer uns diamantes Já que ele trabalha com escavação Argila e terra Se eu tiver um diamante E passar no teste de honestidade E passar no teste de honestidade Eu vou dar muitos diamantes para ele Para melhorar a casa dele E para ele casar com a amada dele A outra Villard Primeira coisa que eu preciso fazer então É uma escavação Para isso é muito simples Eu vou usar esse comando aqui Vou cavar alguns blocos assim E olha Eu criei um buraco Agora é só eu ir diminuindo Esse tamanho de 15 para 10 De 10 para 5 E de 5 para 2 Agora eu preciso tampar essa água aqui também né Essa água estragou meus planos E aqui embaixo é claro Eu vou colocar muito diamante Porque como eu disse Vai ser uma escavação De minérios De diamantes De pedras preciosas Então eu já vou arrumando tudo aqui Esses buracos Já com diamante Para parecer mais real ainda Dessa forma Eu vou até exagerar Vou colocar aqui ó Uns diamantes A mais blocos Mas é claro Que se o Villard reprovar no teste Ele vai se dar muito mal Porque Eu vou vir aqui Vou colocar Diamantes explosivos E se eu te mostrar aqui ó Esse é o diamante normal E esse é o explosivo Você nem vê diferença entre eles Aqui eu posso colocar um zumbi Mas se alguém Um zumbi Um aldeão Qualquer pessoa Pisar no explosivo Isso acontece Então assim Eu espero que aquele aldeão Seja honesto Senão Será o fim dele Porque aqui embaixo ó Eu vou colocar só Diamante explosivo É impossível ó Pisou aqui Já era Pisou vai explodir Só tem diamante explosivo Naquele chão E agora Eu vou vir aqui E vou trocar Todos esses blocos de pedra Vou trocar todos Por argila Por terracota Para parecer mesmo Uma escavação Dessa forma aqui Eu gostei Coloquei bastante argila Também ó Normal Vou colocar aqui uns vasos Como eu disse A ideia não é parecer Que esse lugar é abandonado E sim Que já existe alguém aqui Então agora Eu vou começar Toda essa parte Ó Vou vir aqui Vou colocar escadas Isso aqui é pra parecer Que essa mineração aqui Essa escavação de minérios Tem dono E ninguém pode invadir Ou muito menos roubar E agora Eu vou vir aqui Escavação E vou escrever Essa escavação tem dono Não roube Isso eu quero ver Isso aqui é o verdadeiro teste De honestidade Ó dá pra vir daqui de cima já Agora eu só preciso me esconder Aqui nessa árvore E vamos ver se aquele villard vai ser honesto José vai trabalhar Você precisa de dinheiro Se quiser casar comigo Ai ai eu já tô trabalhando Mas eu vou atrás de uma nova escavação Maria Ah isso mesmo Eu já vou Eu já vou Olá José Eu vim aqui cobrar o aluguel Se você não pagar o aluguel Semana que vem será despejado Dessa casa E da vila Ai calma Golem Aviso o prefeito Que eu já tô quase conseguindo Eu vou atrás de uma escavação hoje É bom se apressar Já coloquei minha roupa de escavação E meu óculos de pedras preciosas Eu preciso correr Eu ouvi mais cedo Que pra essa direção Tinha uma nova escavação Eu espero que eu encontre Uh Essa é grande Uh Mas espera Parece que alguém já chegou aqui Pedras preciosas Diamante Se eu pegar aquele diamante Eu mudo de vida E ainda pago o aluguel Compro a minha casa E caso com a minha mata Agora é a hora da verdade O verdadeiro teste de honestidade Será que o aldeão vai passar Ou vai reprovar Será que ele vai roubar os diamantes Quer saber Tem algo aqui Essa escavação tem dono Não roube Significa que eu não posso entrar Quer dizer Entrar não tira pedaço Eu não posso roubar nada Uh Quantos vasos bonitos Bonito mesmo é aquele diamante Eu preciso chegar até ali Esses diamantes mudariam a minha vida Mas eu preciso de cuidado Não é certo Eles não são meus Essa menina só tem dono Ai Mas olha Eles brilham tanto Ai Ai Que vontade de minerar Quer saber Eu vou tirar uma foto Pronto O diamante mais bonito Que eu já vi Mas isso aqui não é meu Eu vou dar o fora daqui Um dia Eu terei a sorte De encontrar uma fortuna dessa E mudarei a minha vida Eu não vou mexer no que não é meu Isso não é nada honesto Aproveite bem Dono dessa mina Você é uma pessoa de sorte Como eu vou falar pra minha amada Que eu estou voltando de mão vazias Com um ovo E uma foto Ah Tudo bem Eu não consegui nenhum diamante Ah Eu não acredito Um aluguel está vencendo E nosso casamento Ah não O aldeão passou no teste Eu não acredito Ele entrou Pra ver Eu fiquei com dó dele Ele é muito gente boa Aquele villager Ele entrou pra tirar a foto E não pegou nada Esse aldeão merece respeito Uh Quer saber de uma coisa Eu vou quebrar isso daqui Porque agora o dono Dessa mineração Será ele Mas deixa eu tirar os blocos explosivos aqui Senão ele vai ser explodido E como ele provou Ser muito gente boa Eu não vou fazer isso Vou até colocar mais blocos E diamante aqui pra ele Vou até pegar o anel de casamento aqui Gigantesco Olha o tamanho É na minha mão ele fica grande Mas olha isso aqui Olha no braço Que maneiro Ele vai impressionar A amada dele E eu também tenho alguns diamantes aqui Pra entregar pra ele Vamos lá Vamos lá falar com ele Ele vai ficar muito feliz Aê Senhor É o José Acho que é o nome dele Aê Ah não Eu não estou no bom dia Mas pode dizer Eu vi tudo Você provou que tem muita honestidade Eu era o dono daquela mina A escavação de diamante aqui do lado Nossa Você tem muita sorte Mas como assim você era o dono? Porque eu vi que você entrou lá Ah Desculpa Eu só fiquei encantado Pelos diamantes Eu não roubei nada Eu juro Não Fica tranquilo É O que eu estava dizendo É que eu vi que você entrou E não roubou Ou seja Você passou no teste de honestidade E agora você é o novo dono Daquela mineração Mais aqui um pack de diamante O que? Eu não acredito A anja é o dia mais feliz da minha vida E também Um anel de casamento Pra sua amada Ai eu vou chorar Obrigado Pelo visto Não são todos os aldeões Que são desonestos nessa vila Como José e sua amada Maria Eles passaram no teste de humildade E agora estão ricos Tem uma casa Tem muitos diamantes Eles vão se casar E também ganharam uma mineração De diamantes pra sempre Mas chegou o momento De fazer o teste mais importante de todos A segurança da vila Quando tudo fica de noite Quem protege ela? E só pode ser o golem de ferro E o golem de ferro Ele cobra um pequeno aluguel Para os aldeões que ainda não tem casa Em troca ele protege a vila Dando a sua própria vida Para que nenhum zumbi Invada as casas durante a noite Mas será que ele é honesto? Será mesmo que ele está protegendo as casas Durante a noite? Ou ele só está cobrando a esmeralda dos aldeões E não fazendo nada? É isso que vamos verificar Pra isso eu preciso de uma coisa Que fique de noite Desse jeito a vila vai ficar completamente exposta E será que o golem vai trabalhar? Será que ele vai proteger a vila contra os zumbis? Isso é o que veremos Porque o ataque já começou Os monstros já estão chegando E pelo visto O golem não está fazendo nada Tem monstros chegando por toda parte Creepers explodindo as casas Zumbis devorando aldeões E vocês não vão acreditar O que ele está fazendo Enquanto a vila está sendo destruída Durante a noite Ele está curtindo a vida boa Na praia Comendo hambúrguer E bebendo Sentado na sua cadeira de praia E no seu guarda-sol Que nem tem sol Está de noite Esse é o trabalho dele Desse jeito eu uso todas as esmeraldas Que os idiotas dos aldeões me pagam E eu posso curtir uma praia Numa vista boa Beber e comer do bom e do melhor Enquanto isso eles se viram durante a noite Isso não vai ficar assim Ele reprovou no teste de honestidade Mas esse teste de honestidade nem é feito comigo É o golem com os aldeões E ele está descumprindo Então está na hora de fazer uma vingança Vou vir aqui Vou colocar uma surpresinha para ele Zumbis mutantes Para acabar com ele Ah não O golem não sabe nadar Ele está debaixo d'água Isso zumbis Acaba com esse golem Que isso Olha Tem até zumbis afogados Acabando com ele Isso me deu uma ideia Coloca mais Se ele vai se esconder debaixo d'água Não vai não Porque o exército vai acabar com ele E agora como recompensa para a vila Eu vou colocar aqui golems Lasers de estimação É só um monstro aparecer na frente Que ele solta um raio laser E eu também vou presentear os virados Com mais 10 golems Aqui Desse jeito 10 golems para proteger tudo E assim eu testei a honestidade Dos aldeões Os aldeões me expulsaram Da vila Mas pelo menos Eu ainda tenho essa casa Dentro da árvore Ela não é muito espaçosa Essa casa é minha Sai da minha casa Seu impestável Ai 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 Tá bom Tá bom Ah Tá de brincadeira Aquele villard nem cabe Dentro daquela casa Enquanto isso Os aldeões vivem Super seguros E protegidos Nessa vila E para piorar a minha situação Existe uma loja Um villard Que tem muito dinheiro E vende praticamente Todo tipo de item Mas essa casa Está protegida por golems Policiais Aldeões fortões E uma barreira Muito segura E como eu fui expulso Da vila Eu estou proibido De retornar ali Então meu objetivo Vai ser me vingar Contra a vila Evoluindo Comprando itens Com o aldeão milionário Conseguindo ferramentas Armaduras OP Onde eu vou criar um exército De golems de bedrock Para me vingar Da vila Eu preciso me vingar O meu primeiro objetivo Vai ser conseguir um pouco De diamante Ou esmeralda Algum item valioso Para eu conseguir invadir a vila E fazer trocas Com um aldeão milionário Nele eu consigo Itens incríveis Então já vamos invadir Esse posto pillager Que está abandonado E vamos ver Se já tem algum tesouro É Tem aldeões aqui Vão ficar aqui Ninguém mandou Me expulsar da vila Uh Já tem um bloco De esmeralda aqui Que isso Picareta de diamante 3x3 Isso aqui parece ser boa Isso pode me ser útil Vamos ver O que essa picareta faz É Eu já entendi O que ela faz Isso já me deu uma ideia Eu tenho que chegar Até aquela vila Entrar nessa casa Passar pelos policiais E fazer uma compra Com um aldeão milionário Mas eu tenho um plano Melhor que tudo isso Se eu vim aqui Nesse cogumelo Eu estou completamente Alinhado Com aquela casa Então eu posso Simplesmente Vim aqui E cavar um túnel E tá de brincadeira Essa picareta Me joga diamante Uh Ela não joga muito diamante Mas já me ajuda Agora é só eu cavar Um túnel aqui Que eu vou fazer trocas Por baixo da terra Com um aldeão milionário Eu só preciso cavar Em linha reta Até eu ficar ouvindo Os aldeões Fiquem espertos Eu estou sabendo Que estão tentando invadir a vila Eu já tinha cavado um túnel Tão rápido Que eu já tinha até passado Da casa Acho que se eu começar A subir aqui Eu devo chegar mais ou menos Na casa Eu estou ouvindo os aldeões Tomara que eu esteja No lugar certo Olha, olha, olha Eu acho que eu cheguei Na casa Talvez se eu quebrar aqui Eu consigo fazer um túnel Eu estou na casa Funcionou Funcionou Deixa eu colocar essa escada aqui Pra tampar mais ainda a porta Vou craftar um bloco E aí aldeão Eu preciso de alguns itens OP Pode falar Eu não tenho exclusividade com a vila Eu vendo itens pra todo mundo Eu preciso do livro O livro pra criar super golems Ah, isso é algo secreto dos aldeões Vai custar diamante e esmeralda Um bloco de cada Pra eu te passar a receita Ah, isso não é problema Então, toma aí Pegue seu livro E use com responsabilidade Ah, espera aí Esse cara não foi expulso da vila? Ah, não, 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 não Não fala nada Não, não, fica quieto Golems Não, não, não Deu ruim, deu ruim O villain te contou tudo Corre, 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 corre Vai, vai, vai Tampa, tampa aqui, tampa aqui Isso, deu certo Pelo menos eu consegui o livro de receita Pra criar super golems de Batrock Sobe, sobe aqui Acho que eu consegui escapar Oh, cadê? Cadê esse invasor de vila? Vamos acabar com ele Se eu pego ele Eu esmago com os meus bíceps fartons Eu acabei de verificar Pelo visto Ele entrou por baixo da terra Sim, ele fez um buraco debaixo da terra Eu vi Seus incompetentes Vamos tampar o buraco E acabar com o invasor Funcionou Eu tenho meu livro de receita Olha Aqui eu mostro Todos os blocos que eu posso fazer golems É muita opção Mas aqui é o segredo A receita secreta Olha Tá mostrando tudo que eu posso fazer A vida de cada golem Dependendo do bloco que eu usar Por exemplo Tem muitos golems que são fracos Olha o golem de TNT Quando ele morre Ele explode O golem de TNT seria uma boa Para fazer um ataque na vila E um dos mais poderosos Golem de diamante Nerderite O de Badrock Não dá para craftar Ainda Porque eu tenho um segredo Para criar ele E vai ser com isso Que eu vou me vingar Com o meu exército Mas agora Eu preciso de pena Papel, redstone E tinta de lula São coisas fáceis de conseguir Já tem galinha aqui E é só eu conseguir um pouco de pena Tem um cemitério aqui De zumbis e esqueletos Talvez eu encontre Algo item raro Ih, esse cara aqui Só tinha couro Esse zumbi morreu Só com as roupas Uh, esse daqui Guardou joias no bolso Vamos ver esse É, nada muito útil Dá para fazer um arco Mais um pouco de ferro Linha E esmeralda E olha o que tem na minha frente Lulas Aqui eu posso conseguir tinta de lula Fazer a abóbora especial Para criar o super golem de TNT Já estou pegando redstone Para me vingar da vila Agora é só pegar um pouco de cana E eu vou ter a minha receita completa Para criar o super golem Só preciso fazer papel Colocar a pena Lula Tinta E papel E eu tenho aqui Os mapas de golem Agora eu só tenho que andar pelo mundo E encontrar algumas abóboras Ou encontrar uns aldeões pescadores Que deixou o estoque dando mole E aqui eu posso achar algumas coisas Ó, tem até Que isso? Olha o tamanho desse peixe Uh, olha só Abóboras Normalmente eles usam abóboras Para iscas de peixe Que isso? Esses caras aqui tem peixe, hein? E falando em abóboras Estou encontrando mais algumas por aqui Que isso? Essa abóbora é diferente Espero que não saia um monstro daqui Opa, mais um daqueles cemitérios Onde tem um monte de item raro Mais minérios isso Eu preciso de minério Para trocar com os aldeões Ó, maçã Bloco de ouro Ó, amigão Tá tudo bem aí? Descansado, hein? Tem um calabouço aqui Será que tem villagers? É, a coisa tá feia aqui Com certeza tinha um villager Ó, e ele tá mortinho da silva Que isso? Tem um calabouço aqui Com certeza isso aqui Era de algum zumbi Que tava se vingando da vila Desculpa aí, zumbi Acho que você não mora mais nessa casa, né? Eu só quero roubar aqui os minérios E olha quem tá aqui Ai, aldeões Vocês não devem ter culpa de nada, né? Vamos, vocês estão livres Podem sair Saída é por aqui Boa sorte O que eu preciso fazer? Transformar tudo em semente Colocar aqui E plantar as minhas abóboras Que isso? O negócio é rápido Já tá crescendo É fábrica infinita de abóbora Olha o tanto de abóbora que já tem aqui Pensa que cada abóbora desse é um golem E elas não param de crescer Essa semente realmente é boa Olha isso Eu não consigo nem parar de quebrar Eu já vou aproveitar e conseguir mais ou menos um pack dessas abóboras Pra depois eu conseguir o meu exército de golem Eu só esqueci de um detalhe Eu tenho que transformar elas nesse tipo de abóbora aqui Então é só usar tesouro em todas aqui Agora entra a mágica daquele craft que eu fiz Da receita secreta Se eu colocar abóbora com esse mapa Eu crio uma abóbora encantada É essa abóbora que eu posso criar os golems diferentes Porque abóbora normal Eu consigo criar apenas o golem de ferro Mas com essas outras aqui Eu posso criar qualquer um Eu posso vir aqui pegar algumas folhas E se eu quiser criar o pior golem de todos O golem de folha Olha isso Ele é tão fraco Que eu dou uma espadada nele e ele morre Ele dropa redstone pelo menos Mas agora eu tô cheio dos minérios E eu preciso voltar até a vila E fazer o meu ataque de vingança Tenho que conversar com o aldeão milionário E comprar mais itens Eu estou pensando em explodir um golem de TNT nessa parede Chegou a hora do meu primeiro plano Sai daqui mato De vingança Vocês devem estar pensando Por que eu não passo por aquela porta ali Se está aberta Eu não sou tão bobo assim Com certeza tem armadilha Eu cheguei perto e olha o que apareceu Barreira laser É melhor eu dar a volta por aqui Preciso de um outro canto para conseguir entrar Eu quero criar uma distração nos aldeões Explodindo esse lado com o golem de TNT E é claro que eu vou vir aqui Vou colocar um golem de TNT Se você nunca viu um golem de TNT antes É isso O golem perfeito para trolar os amigos E os villager Agora eu quero fazer um teste Vamos deixar ele aí E eu só preciso chamar a atenção Quebrando esse bloquinho Aqui Corre, corre, corre Que barulho foi esse Quebraram a janela Quem ousa invadir a nossa vila Você acha mesmo que eu caio nessa sua fantasia Seu imprestável Golem de TNT Patético Funcionou perfeitamente o nosso plano O golem morreu Mas ele explodiu no final Criando uma super explosão Funcionou Agora é só eu dar a volta Eu consegui distrair todos os aldeões A barreira está sendo invadida Vamos direto pra lá É melhor correr O muro explodiu Agora que todo mundo está distraído com aquela explosão Eu posso vir aqui nesse canto E subir aqui Deixa eu ver, deixa eu ver É minha chance Entra aqui Funcionou Aê, aldeão milionário Eu quero comprar algumas coisas Olha, tem um bloco de ouro Tem um diamante Esmeralda Eu quero Muita bedrock No momento eu consigo te dar Oito bedrock Pode ser, pega logo Invasor Invasor Valeu, valeu, valeu Vai, 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 vai Funcionou, funcionou Eu tenho bedrock Isso A minha invasão com golem de TNT Deixou os villagers ainda mais preocupados E também mais preparados Deixando ela muito mais segura Com mais policiais Muito mais guardas E muito mais aldeões fortões Acho que eu acabei de complicar a minha vida Ah não Mas pelo menos Eu tenho aqui Bedrock Isso já vai me ajudar pro próximo passo Só tem uma questão Esse golem diferente dos outros Eu não consigo montar ele desse jeito aqui Porque como bedrock é algo meio proibido de conseguir Eu preciso fazer de um jeito diferente Eu só preciso criar uma pequena máquina Que eu consigo transformar bedrock em vida É basicamente uma máquina de craft automático Eu posso vir aqui Colocar essa abóbora E fazer o craft do golem Colocar aqui uma alavanca Pra eu ligar esse craft Agora eu preciso colocar Três desse daqui No nível 4 Mais uma lâmpada Uma dessa ligada assim Dessa forma Com esse daqui Na frequência do golem de bedrock Que é a mais fina Essa Agora eu preciso ligar aqui E aqui Então é só eu vir E montar o craft aqui Do que eu quero Ativar a alavanca Olha os itens saindo Funcionou Temos a vida Um craft Desliga E temos aqui O craft do golem Em um ovo E quando eu colocar isso daqui Esse golem vai desimar tudo Pra minha vingança Agora é só eu fazer isso Mais vezes No caso Eu não tenho muito Mas vamos fazer mais uma vez Eu preciso de mais bedrock Até sair um laser ali agora Quer dizer que funcionou Já temos dois Eu preciso pelo menos de 10 Pro meu exército Então agora Eu só vou precisar De mais uma coisinha Muito diamante Pra conseguir pelo menos Uma 64 bedrock Olha o tanto de diamante Que eu tô pegando aqui Agora eu vou invadir Essa casinha aqui Fazer dois blocos de diamante Vou usar um disfarce Divino de milionário E vou fingir Que eu sou ele mesmo Abra a porta Olá senhor Vila de milionário Você saiu da vila E não avisou nenhum guarda Eu sou o Vila de milionário Se você não abrir Vai perder o seu cargo De policial na vila Por favor Não faça isso comigo Pode entrar senhor Acho bom mesmo Isso, isso, isso Funcionou Boa tarde senhores Eu só tenho uma pausa Pra ir no banheiro Tudo bem chefe Qualquer coisa Só nos avisar Isso, isso, isso Funcionou Ah, pera aí Como assim Eu estou enlouquecendo Tô vendo outro de bem Ah, calma aí cara Não, não, não Tá tudo normal Eu só usei um disfarce Pra entrar aqui Porque o pessoal tá barrando O que deseja meu nobre Eu quero uma super picareta Gigantesca E uma armadura nova De netherite Ah, tá na mão Boa, obrigado Agora é só sair daqui Pera aí Eu tô sem meu disfarce Esqueci Invasor Peguem ele Ah, deu ruim Deu ruim Não fora, não fora Pelo menos agora Eu tenho uma armadura Novinha em folha E uma super picareta Essa picareta é tão boa Que ela faz isso Ela quebra 10 blocos Por 10 E eu não sei se vocês estão reparando A pedra é transformada Em minérios de diamante Então assim Com isso eu quebrei tudo Essa é a picareta proibida Olha os milhares de minérios Que tá vindo pra mim Eu nem tenho mais espaço Eu já tenho 3 packs de blocos E com isso Eu posso fazer algo especial Eu não preciso nem entrar mais na vila Pra isso A cada 4 diamantes Se eu ir na mansão Eu posso trocar por uma bedrock Já que os villagers Não me querem na vila A minha vingança Vai ser muito pior Do que eles imaginam Eu vou me unir Aos próprios Pillagers Quer dizer Me unir não, né Eu só preciso fazer Alguns comércios com eles Oh, atrás de Tilly O que deseja? Olá Eu desejo fazer negócios Você disse que a cada 4 diamantes É um bedrock Certo? Exatamente Bedrock é um item especial E difícil de ser conseguido Por isso o preço é tão caro Ah é? Então toma aí 4 packs de diamantes Me dá um pack de bedrock Funcionou Eu tenho muita bedrock agora Agora sim É só eu criar aqui 16 é mais do que o suficiente Ah, tá de brincadeira Eu preciso fazer um por um Tudo bem Vamos craftando então Uh É só ficar ligando E desligando Ligando E desligando Uh Agora sim Eu tenho 18 super golems de bedrock E a minha vingança vai começar Eu vou colocar aqui O super golem de bedrock Olha ele aqui Ele é completamente de bedrock Aí golem Aquela é a vila Acaba com eles Pode deixar Hora de esmagar Eu não preciso de um exército Eu sou forte o suficiente O quê? Explosão Destruição global da vila Eu já estou ouvindo as explosões E olha O golem de bedrock Abriu um espaço É minha chance Vamos colocar mais um monte Vai O meu exército inteiro De bedrock E nisso Os golems de bedrock Ficaram destruindo a vila Por horas O meu exército É tão poderoso Que eles ficam patrulhando E se explodir alguma coisa do lado Eles também não levam dano Eles são imortais Por favor Não façam nada comigo Eu sou muito mais forte Que esses golems de bedrock Eu tenho bíceps E músculos Eu vou acabar com vocês E assim A minha vingança Foi feita Eu vou explodir O mundo inteiro Mas eu só tenho Essa TNT Mas a cada nível de XP Eu ganho Uma nova TNT E agora sim Eu vou explodir Tudo Com essa super TNT Uou É Eu acho que eu cavei Até a bedrock Você nunca vai conseguir Explodir A nossa vila Ela é indestrutível Ainda mais Com essas TNTs fracas Ah Nem XP Ele tem Muito noob Ah não Os aldeões estão me humilhando É por isso Que a cada nível de XP Eu ganho uma nova TNT Para destruir o mundo Então o meu objetivo É conseguir mais níveis XP E o que dá XP? Trocas com os Villards É uma das coisas Que dão muito a XP E aproveitando Que tem esse monte De trigo aqui Se eu fizer uma troca Com o Villard Eu com certeza Já vou ganhar Uns 2, 3 níveis de XP Eu só preciso desse cara O fazendeiro E olha só Nível 2 E as TNTs Também vão evoluindo Conforme o meu nível Olha isso Ganhei uma TNT Vezes 5 Eu quero ver Aquela hora eu explodir Isso daqui só Agora eu vou usar Uma TNT 5 vezes mais potente E vamos ver A destruição Que ela vai causar Uou Simplesmente sumiu Aquela fonte Que estava aqui E a destruição Foi bem mais forte Eu deveria ter colocado Ela debaixo da terra Seria muito maior Eu preciso de XP Será que dá para fazer Mais uma troca Com aquele aldeão? Vamos ver Uh funciona Olha aqui embaixo Nível 3 Olha a TNT Que eu acabei de ganhar Aquela que eu acabei de explodir Era uma TNT Vezes 5 Essa daqui É uma TNT Vezes 20 Então já vamos explodir E correr Porque essa aqui Vai explodir tudo Quero ver agora Se eu não vou conseguir Explodir essa vila Vai Olha o tamanho Da explosão Desculpa aí Golem Mas a culpa não é minha A culpa é dos aldeões Você nunca vai conseguir Explodir a nossa vila Você nem tem nível De XP suficiente Para isso Ah não Até o Golem Está me humilhando Eu só estou no nível 3 Eu preciso chegar Em mais níveis Será que eu consigo fazer Mais uma troca com o aldeão Porque os próximos níveis Serão mais difíceis Vai amigão Pega aqui ó Pega a profissão de fazendeiro Se eu colocar outra composteira aqui Ele vai trabalhar Trabalha Ah está de brincadeira Ele troca cenoura Mas eu acho que aquele outro Está vivo ainda Ele não quis trabalhar Nessa composteira Isso significa Que eu me dei mal Olha achei o minério esquisito Que me dá XP Eu posso tentar quebrar ele E ver se eu chego No nível 4 É ele não dá muita XP não Está de brincadeira Eu não consegui nada quase O jeito vai ser Pegar um pouco de XP Matando uns bichos Espera aí O bicho é o bicho peido Ah ele me deixou com náusea Mas acho que se eu matar Mais um bicho peido Eu consigo Não faltou pouco E eu fiquei com náusea de novo Eu preciso conseguir 4 níveis de XP No bicho peido Toma 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 Isso Nível 4 Como vocês podem ver A TNT Vezes 100 Agora eu duvido Eu não explodir Essa vila inteira Eu acho que essa minha missão Vai ser mais rápido Do que eu imaginava Eu vou me vingar dos aldeões E aproveitando que está todo mundo dormindo Vou colocar aqui Vou sair correndo Essa é a TNT De 100 vezes mais forte Do que uma TNT normal Será que ela vai causar Uma destruição relevante Na vila? Uou Eu acho que a vila Foi praticamente destruída Olha o tamanho Da explosão que eu criei Olha os aldeões Tudo que estava dormindo Ficaram sem casa Você ainda Nunca vai conseguir Destruir a nossa vila É Você fez um buraco Mas ainda existem Casas na vila Seu noob É Eles estão certo E ainda existem muitas casas Na vila Que eu preciso destruir Ou seja Eu preciso de mais XP Porque esse foi apenas O nível 4 Imagina o nível 30 Eu desci aqui embaixo Porque lápis lazuli E redstone Dão muita XP Eu ia falar do diamante também Mas o diamante é mais difícil Mas pelo visto Tem a aqui Será que um único diamante Eu ganho um de XP? Ah não Ele me deu metade do XP Se eu achar Oh que isso Mais diamante Agora sim Nível 5 Eita No nível 5 Eu ganhei essa TNT O que ela faz? Eu não faço ideia Ela é esquisita Ai 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 Será Então Será que eu ganhei ela Porque eu consegui O meu nível de XP Debaixo da terra? Eu ganhei uma picareta mineradora E olha Ela tirou todas as pedras E os itens que não serve E deixou os minérios Dropados no chão Eu ainda não ganhei Nenhuma XP Mas ela abriu espaço E tem diamante Por toda parte Vamos pegar mais esses dois Será que eu chego no nível 6? O problema É que a cada nível de XP Que a gente avança Fica mais difícil de ganhar Então antes Dois diamantes Davam um nível de XP Agora dois diamantes Só recuperou metade do meu nível Mas pra minha sorte Essa TNT abriu um espaço gigante E aqui tem mais Diamante E eu fui pro nível 6 E que TNT esquisita Que eu acabei de ganhar Eu ganhei a TNT Que tem uma casa? Ah não Essa TNT não tem cara Que vai destruir as coisas E... Tá de brincadeira A TNT explode E cria uma casa Pra mim morar Confesso que eu tava precisando Vou precisar de uma fornalha Aqui mesmo Muito bom Isso até que foi útil Mas agora eu estourei Porque olha o tanto de redstone Que tem nesse lugar Eu já vou logo pegando Pra chegar no nível 7 E olha só Nível 7 concluído Vamos ganhar mais uma TNT Que que é isso aqui? TNT esfera? Eu vou explodir perto dessa casa Porque meu objetivo É destruir essa ville Depois o mundo inteiro Então eu vou colocar ela aqui Vou explodir Eu não faço ideia Tem TNTs que são mais fortes Como aquela ali Ai! E tem TNTs que fazem Esse tipo de explosão Ou TNTs que simplesmente Criam uma casa Que nem aquela lá embaixo Vamos descer lá embaixo de novo Porque aqui tem muito minério Isso vai fazer eu ganhar muita XP Olha eu vou pegar toda a redstone Que eu vi Porque a redstone dá XP Olha esse minério Também dá muita XP Que que é isso? Nível 8 Eu acho que eu acabei de ganhar Uma TNT elemental Isso daqui é uma TNT aquática Significa que ela vai criar um oceano E tomara que esse oceano Destrua as coisas Então eu vou colocar ela Bem aqui em cima Ah! Ela caiu! Olha! Tá saindo água Ah! Uou! É! Literalmente criou um oceano E saiu até Lula da TNT Eu acho que eu acabei de cavar Minha própria cova de destruição da vila Porque essa TNT Criou um oceano Mas isso vai atrapalhar um pouco Já que a água atrapalha na explosão Na verdade não Eu acabei de ver Que ela destruiu também É que ela ficou no chão Então ela quebrou da altura dela pra baixo Ainda dá pra explodir essa casa E aquele pedaço da vila Cadê? Eu preciso chegar no nível 10? Tem uma coisa que eu não disse A cada 10 níveis Eu ganho 3 TNTs diferentes Então agora eu vou ganhar 3 Super TNTs E isso vai ser muito bom Eu acho que vai ser tudo o que eu precisava Pra terminar de destruir a vila Então vamos fazer uma coisa que eu não fiz ainda Matar uns bichos Que é bicho da XP Nível 10 Eu ganho uma TNT Uma TNT do Nether Uma TNT de flecha Uma TNT de erupção Eu confesso que agora eu fiquei curioso Pra saber o que vai acontecer Vamos testar essa TNT aqui Será que vai ser tipo a do oceano Só que uma versão Nether? Eu vou explodir ela bem no topo dessa casa aqui Talvez aqui seja um bom lugar Dentro desse quarto aqui Vamos explodir Olha o tanque de fogo O que tá saindo dela E 3, 2, 1 Uou É, com certeza Era uma TNT de Nether A casa simplesmente desapareceu E o pedaço do Nether Parece que o meteoro caiu na terra É, eu gostei muito dessa TNT Mas agora eu vou testar essa daqui Vai explodir perto desse fazendeiro aqui Ninguém mandou me humilhar E... Uou Essa aqui é boa pra afastar zumbis Voa flecha pra todo lado Mas chegou um grande momento Que eu estava esperando A TNT de erupção Essa daqui eu acho que vai ser a mais forte Que eu já explodi até agora Mais forte do que essa daqui Vamos acender a TNT de erupção E ver o que vai acontecer Tá saindo TNT em formato de erupção E elas vão cair Como se fossem meteoros Explodindo toda a região Essa TNT foi muito forte Mas eu ainda estou vivo E a vila continua de pé Você nunca vai conseguir nos destruir Ah, isso mesmo Ah, os aldeões estão me provocando Eu já destruí a vila deles praticamente inteira Ah, mas ainda tem casa ali Aquele aldeão está até trabalhando Está de brincadeira Eu preciso conseguir mais XP Eu peguei todos os minérios que estavam lá embaixo E eu já avancei três níveis de uma vez Do 10 eu fui para o 13 Eu ganhei uma TNT de fogo Eu já vou explodir ela É aqui que eu preciso destruir essa casa Vai Ah não É, isso vai destruir Como a casa inteira é de madeira Vai começar a pegar fogo em tudo E eu finalmente vou terminar de destruir essa casa Esse canto da vila já era E o canto que ainda sobrevive Eu preciso parar Tem algo melhor para parar alguma coisa Do que o próprio gelo? Então eu vou explodir essa TNT de neve Mas eu não sei se ela vai destruir alguma coisa Ah, está de brincadeira Eu transformei a vila em Natal Eu não quero, ainda não é Natal Está na hora então de algo mais potente Eu tenho aqui uma TNT de raio E eu vou transformar os aldeões em bruxas É, eu acho que eles vão morrer Ai, ai, ai Até eu morri de tanto raio Agora eu cheguei num momento Que começou a complicar um pouco Para ganhar XP fica mais difícil Depois do nível 10 vai dificultando ainda mais Então eu acho que eu vou precisar de recursos mais rápidos Como fábricas de XP infinita E eu já sei onde eu encontro isso Mas eu não esqueci dessa vila Eu ainda não perdoei ela Eu preciso destruir Para isso eu só vou precisar encontrar essas estruturas que eu já achei Vou precisar destruir ela inteira Eu estou destruindo esse posto Pillager Que ele é todo modificado E tem spawners E eu quebrei uns baús E olha o que tinha dentro dos baús Pote de experiência É, só tinha um pelo visto Mas será que eu ganho nível de XP com isso daqui? Ah, não Agora eu estou construindo uma caixa em volta Para criar uma armadilha para esses Pillagers Eu coloco águas nas pontas Só colocar esses portões aqui Só terminar de fechar o teto com vidro que não deixa passar iluminação E está pronto o sorvetinho Olha o tanto que está nascendo Agora eu só venho aqui e fico matando eles infinitamente Ó, já vou para o nível 14 Fui para o nível 15 Em segundos E eu estou com três TNTs muito esquisitas aqui Uma é uma TNT de vapor Uma é uma TNT de gravidade E a outra é uma TNT cúbica O que será que isso vai fazer? Se você está se perguntando para onde é que eu estou indo É que a vila está bem ali Eu achei aquele negócio Pillager bem do lado Eu espero que essas três TNTs façam eu conseguir destruir o resto da vila Mas espera aí, eu estava no nível 13, eu fui para o 15, eu só ganhei dois de XP Era para eu ter ganhado duas TNTs sós Pelo visto o nível 15 me deu duas Você nunca vai destruir a nossa vila É isso que você vai ver, fazendeiro Já vou testar essa TNT em você para você aprender a lição E toma! Olha aqui, olha aqui Não, 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 fica ali, fica ali, cara Fica ali Que isso? Está de brincadeira, a TNT não fez nada Muito bom Foi explodir uma TNT de vapor Ah, ele é muito burro mesmo Nunca que ele vai destruir a nossa vila Quer saber de uma coisa? Eu cansei desses aldeões Vou explodir a TNT cúbica E vamos ver o que isso vai fazer Parece que alguém deixou de ser fazendeiro Porque simplesmente explodiu toda a fazenda dele Parece que ela está puxando as coisas Acho que ela vai puxar, né? Ela me puxou e me mandou para... A formiga também Não, 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 não Que isso? Ah, ela não explodiu Ela fica jogando tudo que está perto Ela buga a gravidade Ainda bem que eu consegui me salvar É, já não posso dizer o mesmo para a formiguinha Ah não, mas essas TNTs não destruíram a vila Quer saber? Eu vou direto para o nível 20 Para isso, eu só preciso andar alguns metros de distância da vila E chegar na minha fábrica de XP infinita Onde eu tenho um monte de pillagers nascendo e caindo direto da minha armadilha de XP Olha o tanto de bicho que tem aqui Já fui para o nível 18 e até consegui uma estátua de um pamonha Nível 20 E era para eu conseguir 5 TNTs O nível 16, 17, 18, 19 e 20 Mas vocês lembram que a cada 10 nível de XP eu ganho 3 Então olha isso No nível 20 eu ganho essas 3 Agora eu destruo aquela vila E me vim com os aldeões Eu preciso destruir esse pedaço Esse daqui Esse resto de casa E essa parte Já é a maior parte da vila ainda Então já vamos começar os trabalhos Essa daqui é a TNT É a TNT que flutua? Como assim? É... A TNT que flutua foi gigantesca Ainda bem que eu coloquei ela debaixo do telhado Aí Aldeão Tem algo para comemorar com você Uma TNT de foguete Aaaaaaah Não! Olha isso! Eu jurava que essa TNT ia sair fogo Já é artifício Mas a TNT de foguete Saiu foguetes de TNT Agora eu tenho uma TNT super plana Essa daqui a ideia é planar toda essa parte Vamos ver 3, 2, 1 e... Uhuhu! Essa foi boa! Destruiu tudo! Compact TNT O que ela faz, hein? Ela tem cara que vai ter outras TNTs dentro dela Várias TNTs compactada Olha isso! Explodiu e acionou outras TNTs Era realmente isso! Uoooooo! Esse pedaço da vila foi destruído E agora como essa vila aqui já está quase sendo destruída Vamos povoar um pouco dela Eu ganhei aqui Animais! Aaaaaaah! Não, 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 não Não é só animais não Eu achei que ia vir apenas os animais Porque o nome da TNT era TNT Animal Mas veio todos os mobs do jogo É melhor eu me afastar daqui Porque eu terminei de criar o caos nesse lugar Eu tenho aqui a TNT e a espiral Eu não faço ideia o que seja Olha, a bela adormecida está dormindo Já vai acordar com o despertador O que essa TNT faz? Ela está voando! Olha! Ela sai jogando TNTs em formato espiral E assim, essa parte inteira da vila foi destruída Restando apenas uma casa para ser destruída na vila inteira E nada melhor para destruir o resto da vila que sobrou A minha TNT de meteoro Essa vai ser doida! A TNT está caindo! Que nem o meteoro! É, e eu acho que não sobrou casa Quando eu acendi a TNT Ela saiu para cima E caiu que nem um meteoro Criando essa destruição no mundo inteiro E assim, a vila foi destruída Ah, mas está bem Com essas TNTs, são fáceis, né? Ih, pode chorar, Aldeão Chora é livre agora Eu estava falando que eu não tinha XP Que eu não ia conseguir explodir com as TNTs E agora está chorando Falando que eu explodi com TNT Que agora é fácil, né? Só que eu ainda nem cheguei no nível 30 O nível mais forte de todos Tem muitas TNTs para eu explodir E agora que eu já destruí a vila Eu vou destruir o mundo Então vamos conseguir um pouco de XP aqui Eu estou invadindo esse barco aqui Porque eu descobri uma coisa muito legal Eu consigo simplesmente vir aqui Olha, tem spawner de village aqui E pegar o spawner na mão Olha que coisa boa Eu vou levar para a minha fábrica E vou deixá-la mais forte Ó, tem mais um barco ali atrás Eu vou tentar levar uns 6 spawners para lá E a minha fábrica agora está muito potente Olha só o tanto de monstro que tem aqui já Eu vou ganhar muita XP agora Por mais que eu vou evoluindo Carnair nível fica mais difícil Já ganhei 4 níveis de uma vez E consegui 5 níveis Isso fez eu ganhar 5 TNTs Eu tenho uma TNT que se chama Grove Eu não faço ideia o que seja isso E o que ela vai fazer Mas vamos descobrir O que é isso? Eu acho que significava Tipo árvores, floresta, plantas Alguma coisa assim Olha isso aqui Essa TNT é boa, hein? Para conseguir madeira Olha, imagina a gente estar no deserto Ela é perfeita Agora eu vou colocar uma TNT muito doida E eu vou explodir perto dessas formigas gigantes Que tem aqui Porque ela é uma TNT Ender Eu acho que ela fica teleportando Ou ela teleporta as pessoas que estão perto Ai, olha isso O que ela fez? Que TNT maluca Quando ela foi explodir Ela se teleportou Eu confesso que essa TNT aqui é engraçada É uma TNT invertida O que será que ela vai fazer? Acho que eu entendi Isso daqui seria o que ela iria destruir Iria deixar de buraco na terra Mas como ela é uma TNT invertida O buraco se transformou nisso daqui Agora eu tenho aqui uma TNT química Vamos acender Olha que doido E ela começa a corroer tudo Quimicamente Destruindo tudo que tem pela frente Eu confesso que essa foi uma das TNTs mais fortes até agora Debaixo da terra foi assim que ficou Vários túneis corroendo quimicamente a pedra Essa TNT foi muito poderosa E eu tenho essa daqui Que é a TNT nuclear Que eu vou guardar ela Porque ela deve ser uma das mais fortes Eu preciso chegar no nível 30 Que é o último nível Assim vai fazer eu ganhar todas as TNTs do jogo Que ainda falta eu explodir Pra destruir o mundo inteiro Nível 29 E... Ai, faltou muito pouco 30 Eu ganhei muito a TNT agora E olha isso aqui TNT de fumaça Olha isso Olha O que ela vai fazer Será que ela vai explodir Ou ela deixa a visão de quem tá ali toda escura Que TNT doida Ela só cria fumaça por um tempo Deixando o inimigo cego TNT estática Que TNT maluca Parece que tem slime aqui O que isso vai fazer Uma explosãozinha muito cocô E eu não faço ideia que TNT é essa aqui Tem um rostinho amarelo O que é isso Criou amigos Pra me ajudar a minerar Olha, eles me jogam itens Eles literalmente estão me seguindo Galera, eu de vocês não fazia isso não Porque agora eu vou colocar Uma TNT muito poderosa TNT de reação Vamos ver o que ela vai fazer Uou Ela começa a explodir tudo O que tá em volta Reagindo com as pedras Essa TNT foi muito poderosa Eu devia ter usado ela na vila Que TNT maluca é essa Parece uma TNT de obsidian Uou, é isso mesmo Transformou tudo de obsidian Tem uma TNT que tem uma espada Tá falando que ela ataca O que ela vai fazer Ah, ela tá virando atrás Ela tá virando atrás de mim Sai TNT Ela vai explodir Ai É, não gostei dessa TNT Isso é bom pra trollar os amigos Será que ela vai sair andando aleatoriamente Até uma botinha O que é isso? Ela tá parada Ela não tá andando não Vou botar o fora daqui Antes que ela exploda Igual a TNT que eu tinha explodido antes De água Temos essa Que é uma TNT De lava TNT de lã Muito bonita Ela fica piscando Colorido Trocando de cor TNT X-Ray X-Ray na verdade É o hack Que normalmente as pessoas usam Pra ver o que tá debaixo da terra É a visão raio-x E é isso que ela creia Ela transforma tudo em vidro Deixando a visão raio-x Que maneiro Vendo todos os minérios Essa TNT é boa pra minerar Se os villagers tivessem sido legais comigo Eu ia colocar essa TNT na vila deles Que é a TNT de villager No caso a TNT de farm De plantação Olha que maneiro Isso aqui pra decorar e construir é legal Olha que bonito Essa TNT que eu tinha que ter ganhado antes Pra atacar os villagers Olha isso Você explode e gera um posto pillage Muito doido Os villagers iriam odiar isso Se eu quiser ajudar um amigo Eu explodo essa TNT Que é o toque de Midas É a TNT que transforma tudo em ouro Olha que maneiro Isso aqui é infinito Olha o tamanho O posto pillage Virou de ouro E agora chegou o momento Que todo mundo aguardava As últimas oito TNTs As mais destruidoras de todas Olha aqui TNT vezes 2.000 A que eu explodi na vila aquela hora Era na vezes 100 Destruiu quase tudo TNT vezes 10.000 Vamos explodir essa daqui TNT inquebrável De bedrock Como assim? Literalmente a TNT de bedrock Agora é melhor eu sair daqui Porque as outras TNTs Não vai quebrar bedrock Vamos colocar a TNT vezes 2.000 E ver a destruição E essa foi a TNT mais potente até agora Olha o tamanho da destruição que ela fez Essa é a TNT vezes 2.000 Imagina o que essa aqui vezes 10.000 vai fazer Eu tenho essa TNT que é a TNT de Chunk Olha isso Vai criar um quadrado Um Chunk de 16 por 16 É, quer dizer Ela quebrou muito mais Olha o tamanho da explosão TNT bastião O que é isso? Eu literalmente criei com a TNT Um bastião do Nether no Overworld Olha isso aqui Que doideira Aquela estrutura do Nether A gente tem os piglins E eu encontrei uma vila E eu vou colocar essa TNT Que é como se fosse a TNT do fim do mundo Vai deixar o mundo com cara de apocalipse zumbi Vamos ver o que ela vai fazer Olha isso Realmente deixou o mundo com cara de apocalipse Olha isso aqui Não tem vida no mundo Eu vou colocar a TNT nuclear agora E vamos ver a potência dela Eu acho que ela não vai ser tão grande Que nem aquele buraco ali Mas ela é radioativa Olha isso aqui Já acabou com todos os bichos O golem tá levando dano E também devastou tudo aqui Agora sim parece um apocalipse Essa visão Olha isso Mas melhor que esse buraco gigante É a última TNT Vezes 10.000 E olha como ela é fofinha Tem cara de ser inofensiva Mas é a mais forte de todas No nível 30 Vai E agora a destruição global vai começar Imagina um buraco Cinco vezes maior Do que aquele gigantesco ali da frente Vamos ver a visão mais alta possível Porque esse lugar aqui será inteiro destruído E essa foi a destruição causada Pela maior TNT de todas 10.000 TNT vezes 10.000 Ela é tão destruidora Que destrói até o pedaço do oceano Causando assim o fim do mundo 4 amigos sobrevivendo em apenas um bloco Mas esse bloco tem poderes elementais Vamos conseguir poderes de espaço De terra De lava De água E muitos outros poderes elementais Toma cuidado Toma cuidado Porque pode vir Poderes elementais E blocos elementais A qualquer momento Uh, eu quero meu poder de água Eu quero só ver O que que vai vir O Gashimi não trabalha Não, tá vindo um porco Já não tem espaço aqui Olha só Vem o bloco de lava E quando quebrar Oh, peraí Eu que quero ganhar o poder Quando quebrar Pode vir O poder elemental de lava Uh, vai Loppers Vamos, vamos, vamos Pega que eu quero também Ai, porra, olha aqui Eu acabei de ganhar Um punho elemental Ai, Kiwi Tá preparado, Kiwi? Ah, ai Cuidado, cuidado O que que você tá aprontando? Qual que seria A maior facilidade Nesse mundo aqui Eu mostro pra vocês Ai, ai O que é isso? Ai, ai Ah, ele voou Entendi E aí, como é que tá a vida aí, Morpheus? É quebrando meus bloquinhos, né? Loppers, esse injusto Eu quero voar também Volta aqui, ah! Então voa, toma! Peraí, eu quero tentar cair aí no meio Mas é difícil controlar isso aqui Vai, 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 vai Ah, eu caí no boi ainda Ah, não É melhor a gente aumentar essa ilha aqui Quem sabe venha mais poderes Eu consegui um balde de água Uh, água? O Loppers e Versos quer poderes de água aí Mas não tem ainda, não Agora vai começar a vir itens novos O lado bom disso aqui, ó É que eu consigo soltar isso daqui, ó Agora quem chegar perto de mim já sabe, né? Que 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 é isso? Toma um super soco de lava Ah, desculpa aí Eu não tô querendo queimar vocês, não O bom mesmo vai ser quando vir animais Já dá... E monstros também A gente fica mais forte Isso é interessante! Mais monstros no meu exército! Vamos aumentando isso aqui Agora a gente pode fazer aqui, ó Uma borda de madeira E começar a criar outras ilhas Essa ilha aqui a gente pode deixar Só pra esse bloco central Que que foi, Kiwi? Não gostei Quero meus poderes também Tem que quebrar, Kiwi Tem que quebrar Às vezes pode vir seu poder de terra Vem mais um poder! E, Kiwi, eu acho que isso aí só pode ser o poder de terra Eu quero, eu quero! É, temos que ver se realmente vai vir os poderes do Kiwi Tá preparado, Kiwi? Porque esse bloco aqui é diferente Ó, tá até saindo uns poderzinhos ali de espaço Ah, Lopers Mas pode ser meu poder também, ó Parece um asteroide Vai lá, Kiwi Quebra, quebra! Uh! Ó, na sua mão Eu tô vendo Que que é isso? Que que é isso? Isso! Ele tá criando árvore! Ainda bem que tá caindo no void Tá bom, Kiwi Para de criar poder de natureza Uh! Isso aqui foi bom, ó Uma barreira de terra Que faz a gente não cair Só pra esse lado aqui que dá pra cair Ai! Não é tão seguro assim não, Kiwi Estamos recuperando nossos poderes E a coisa tá ficando boa O que acontece se eu fazer isso aqui? Ah! É! Acho que não foi uma boa ideia É, eu queimei as barreiras de terra Do Kiwi Ah não, agora tem uma parede de fogo! Calma, Kiwi, calma Ó, um porco, finalmente Dá pra pegar ele Vamos criar um lugar pra ele aqui, ó Vocês tem madeira aí? Vai colocando os itens no baú aqui, ó Dá pra construir uma ponte já Aqui, Lopers, ó Eu tenho um pouco de madeira aqui, ó Uh! Isso é bom Aí, quando vocês conseguirem fazer cerquinha Vamos colocar aqui, ó Nessas bordinhas Agora é só pegar as terras que restaram E colocar aqui Aqui vai ser a ilha dos porcos Ó, se alguém quiser aí ficar mineirando Vai ajudar, viu? Eu já sei, eu já sei O Kiwi, você tem um poder de terra Que distrai tudo Mas esse poder precisa ser usado com responsabilidade Faz assim, Kiwi Me joga seus poderes É, vamos trocar os poderes por segundos Toma aí Agora eu tenho os poderes de terra do Kiwi E esse daqui, ó Ah, que isso? É, não era esse poder Você quase me matou Pera aí, esse aqui é o poder É que se eu usar ele Pode ser que destrua tudo Eu vou cair no void E vou usar Eu simplesmente viro uma terra Aí, pessoal Eu de vocês Eu tomaria cuidado agora Não, não chega perto daqui, não Pera aí Como é que para aqui Que eu ia, eu não consigo ficar parado Ah, o López está sem controle Ah, porque se parar Só o que eu ia fazer aqui, ó Ó, trã Que isso? Tá funcionando Ai, 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 ai É, é, não sei se funciona muito bem, não É, é, é tão rápido Que o bloco nem regenera Que isso? Isso é muito apelão Deixa, como é que eu saio disso aqui agora? Eu não sei tirar esse poder Usa outro poder, López Ai, ai, ai Que isso? Seus poderes é coisa de maluco Eu achei que ia dar pra conseguir um milhão de terra Mas eu tava errado Não dá, não Ô, López Agora que eu tô parando pra pensar Se eu conseguir os poderes de espaço Eu consigo criar uma mineradora infinita Mineradora infinita? Como é assim? Pra isso eu preciso dos meus poderes, né, López Um dia vamos conseguir de volta O que é isso? Tem uma ovelha em cima de uma vaca Ó, o Kiwi trabalhando É, sim López Enquanto você destruia tudo Olha o que eu achei Uh, marmuda Ó, vaca cogumelo Empilha ela aí, Kiwi Ah, as vacas é a única que não dão pra empilhar Ah, não dá, sim É, vamos ter uma torre de bicho daqui a pouco Olha o que eu consegui O que é que você conseguiu, Kiwi? Uh, o que é isso? É uma picareta? De poderes de terra? Picareta elemental? Hum, será que ela é boa? Certeza que é horrível Ela é de terra Pior que madeira Olha a velocidade Que o Kiwi tá quebrando Ô, Kiwi Você é oficialmente o minerador, Kiwi Pode começar a quebrar ali Já que você tem essa picareta insana Olha, ele tá lá Ele tá se exibindo, Morpheus É, só porque ele tem poder Primeiro que eu Ah, não Ah, cadê meus poderes, Loppers? Eu não tô achando Aqui, ó, peguei, ó Temos que minerar mais Vai, agora vai vir rápido Já que o Kiwi tá minerando um monte Olha, Loppers, acabou de vir Uh, os poderes de água Será que é agora? Meus poderes, é meu Quebra então, quebra então Uh, deu certo? Uh, meus poderes chegou Cadê os poderes? Cadê os poderes? Cuidado das vacas, cuidado das vacas O tsunami Se soltou Ô, amigão, vamos controlar com isso aí Temos os animais aqui Ha, 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 ha Olha aqui o que o rei da água conseguiu Ah, não O que que é isso? Você tem um machado de água Como você conseguiu isso? São os meus poderes, Loppers O maior poder do mundo Ah, é? Então agora você vai ficar pegando madeira, cara Pega aí pra gente Nada disso Eu não tenho mais poderes Pra ficar atrapalhando pra vocês Vai lá, cara A gente precisa evoluir Quebra essas árvores aí Você tem super velocidade Ó a velocidade do machado Ah, tá bom Então toma Que que é isso? Boa sorte aí Você vai ser oficialmente o lenhador Ah, seria melhor eu não ter ganhado esse machado Sobrou tudo pra mim Só faltam seus poderes agora, Murphios É, e por enquanto eu não trabalho com nada Não, não, não Pode ficar aqui O QE fica minerando aqui Porque ele tem a super bicareta Eu não ganhei nada até agora Eu tô querendo uma ferramenta também O Lopperservers acabou de conseguir os poderes Que já ganhou Ei, Loppers Olha, olha o que veio O que que veio agora? Uh, poderes do espaço Vai demorar um ano pra quebrar É melhor você pegar uma picareta O QE faz a boa aí Quebra pro Morpheuser Se ele ficar perto Talvez ele ganhe o poder Vai lá Tá de brincadeira Nem essa picareta Quebra Não, tá quebrando Tá quebrando isso Morpheus, você ganhou o poder Funcionou? É... Então Ah, não Perdemos o poder do espaço Que isso? Traiçoeiro Ele jogou o ovo O espaço aqui na gente Morpheus, cuidado Tem uns poderes desse aí que explode Eu controlo bem meus poderes Loppers Fica calmo Ó, já A nossa ilha aqui tá começando a ficar mais ajeitada Vocês tem aí Precisamos de madeira Tá faltando madeira normal Madeira bruta Ô, lehador Vamos É verdade Loppers, lehador Cadê? Aqui, Loppers Que isso? Agora sim Eu sou um ótimo lehador Não falem mal de mim Dá pro gasto Ô, Morpheus Já que você teleporta Você pode teleportar uns blocos de diamante ali pro centro Ô, Loppers Tem três ferro aqui, ó Alguém tem pedra? Ah, eu tenho aqui, ó Toma Ô, Kiwi tinha pedra Boa Vamos fazer uma fornalha Morpheus, teleporta todos os minérios do mundo aqui Ah, Loppers Ele pediu uma coisa do espaço É diamante Não é meteoro, não Que isso? Ah, pisca, pisca Você me paga Toma Que isso? Ai, até eu voei Consegui aqui, finalmente A picareta A picareta de terra do Kiwi é forte Mas ela não quebra bloco de diamante Não ainda, né? O que dá pra fazer com esse bloco de diamante? Acho que a melhor coisa é uma nova picareta Aqui dá pra gente fazer as árvores Ou as plantações Tem água aí? Eu tenho aqui, Oma Ah, o Loppers Verso cria água infinita Peraí, peraí, peraí Que isso? Bola de água Uh, agora sim Podemos criar água infinita Ó, Kiwi Já tá fazendo a plantação aí Eu tenho aqui, ó Duas sementes que vêm no baú uma hora Olha só Ah, mas você tem poderes de terra Você consegue criar o que você quiser Ah lá, Morpheus Ele vai mostrar como se usa os poderes de natureza Uh, aí é fácil também, né? Aí é fácil Ele criou batata do nada Será que essas batatas não estão envenenadas, Loppers? Eu confio nos poderes do Kiwi Ele tem ninguém melhor do que controlar a terra além dele Ó, Morpheus O que o Ebas tava construindo aqui Eu dei uma pequena ajuda com o meu olhar Mas o que eu tô estranhando é que já tem uns 10 minutos Que Loppers Verso está no completo silêncio Eu lhe apresento o melhor espaço dessa ilha Ai, Loppers, lá tem Olha ali, ó, ó Que que ele construiu? Como que você conseguiu construir tão rápido esse tanto de coisa? Eu estava guardando blocos para o maior monumento de todos dessa ilha Eu tô até com medo de entrar ali Vai lá, vai lá, mostra aqui Peraí, mas que porta é essa? Não dá pra abrir Tem uma alavanca, alguém aí? Podem tentar Não vai funcionar com nenhuma alavanca Impossível, tem um botão Não abre mesmo Ah não, Kiwi, não funciona Como assim? Não tô entendendo É uma porta de última geração Loppers, eu tive uma pequena ideia O quê? Olha ali em cima da construção dele, tá vendo? Olha só, apareceu um boneco do Loppers ali do nada Que isso, é verdade Ah, eu achei que você estava falando boneco Você estava querendo dizer que você consegue teleportar Para de invadir minha construção Pisca, pisca Ele não colocou telhado aí, não? Não, tá sem telhado Ah, boa ideia Ah, tá bom, eu abro pra vocês Com meu rosto, é biometria facial Nossa, eu abro com a tua cara Que porta é essa? Tem até zumbi Por que que saiu zumbi daí de dentro? Abre essa porta Ah, agora eu entendi Como que você conseguiu esse teto de item? O vilão vem sempre preparado pra guerra, Loppers Ah não, esqueci que você é das trevas Você nem precisou muito item Você só cria poder Como é sair cova do chão também Ô, Morpheus, faz rabo aí Teleporta o novo boneco do Loppers pra mim Ah, Loppers, é pra já, ó Toma aqui, ó Que isso, rápido assim Ah, o Kiwi já tinha também Esse daqui é o novo boneco do Loppers Aquele ali existe também Vocês podem ver Mas esse daqui é o novo boneco de vinil E ele é todo 3D Dá pra ver, ó O poder elemental de água e lava nele Bonitão E ó, Kiwi, você tá na capa ali também, cara Ó E você aqui em cima, ó Bonitão Ah, Loppers Por que que o meu rosto não tá aqui? Isso é injusto! Não, mas ó O que eu queria falar Que tá tendo uma promoção Até o final de outubro Mas tem que correr Porque só funciona nesse mês de outubro Na compra de um boneco, Loppers No caso só funciona pro boneco de vinil Esse daqui que vocês estão vendo Você vai ganhar um desses 3 posters autografados Que tá aí na tela É aleatório Pode vir um desses 3 E eles vêm autografado por mim Então é a sua chance De ter um poster mais o boneco O poster você ganha E a única regra É que o poster autografado Só vem junto com esse boneco Se você comprar esse boneco Na loja online do Loppers A loja oficial Que só consegue ir Através do link da descrição aí Ou nesse QR Code da tela Você vai direto pra loja do Loppers Comprando um boneco de vinil lá Nesse mês de outubro ainda Você vai ganhar um poster autografado Então corre! Pera aí Loppers e Vers Você pegou o boneco Loppers aí, cara? Esse aí é o quadradão Esse não é o de vinil Esse aqui já é meu, Loppers Eu vou pegar agora o de vinil É, então já corra pessoal Garanto de vocês Porque isso aqui que eu tô vendo agora foi triste Loppers e Vers Gastou os recursos E criou um covil aqui Um cemitério Um melhor lar para um vilão, Loppers O melhor lar Você nem é vilão, Anomalia Não dirija a palavra Ao ser mais cruel desse universo É, você não tá nada cruel Com esse boneco do Loppers Dá pra cabeça aí, cara Ah não, eu vou sair desse lugar Esse lugar aqui é lugar de maluco Tampa isso aqui Agora já temos aqui um lugar de batata Que inclusive temos que assar Aí, alguém aí Uh, Kiwi tá rápido demais Já assou um monte aqui, ó Temos comida Temos aqui a nossa torre de animal Tá faltando mais animais, hein Aí, Kiwi Você que tem super velocidade aí na picareta Vamos quebrar Loppers e Vers Fica com o machado, Kiwi, com a picareta Pra gente conseguir muitos blocos Boa ideia Vocês cuidam dos animais E eu cuido dos monstros Eles vão ser os meus servos Ah não O que é isso aí, Kiwi? Uma pista de pouso? Ah, se bem que agora Que a nossa ilha é um pouco maior, ó Temos montarias elementais No caso, a minha nave aqui É simplesmente um meteoro Ô, Morpheus Você deixou seu planetinho aqui embaixo, ó Como é que você vai tirar isso agora? Eu já tenho vários planetas, Loppers Se bem que uma pista de pouso é bom Ah não, mas não é para os nossos poderes O que literalmente tem um avião Como é que ele craftou um avião? Eu acho que ele não sabe andar no avião não, Morpheus Eu acho que ele vai cair Temos que aumentar a pista de pouso Tanto daqui para o lado E para a frente Oh, ele está conseguindo voando Olha lá, o Kiwi está voando até o avião Avião de madeira que ele construiu Loppers e Verso está voando ali na invisível Nos seus poderes de água Vem mais perto, Loppers e Verso Eu não estou vendo os poderes daqui Eu estou levantando o avião com o Kiwi Senão ele vai cair Eu fico translúcido Praticamente eu viro água Hum, entendi Como é que você vai voltar ao normal agora? Assim, ó Que isso? Aí, ó, voltou ao normal Voltou ao normal, aí Vocês estão mexendo com o rei das trevas Tomem cuidado Ih, está tranquilo Esse rei das trevas aí nem é tão das trevas assim Olha o que eu faço com o rei das trevas, ó Toma, toma Que isso? Me pega aqui então, me pega aqui Eu tenho um milhão de luvas O que é isso? O avião? Ai O que aconteceu? Vamos criar a montariza aqui, ó Vem cá Todo mundo na montaria de lava Ihuuu Agora a pista de pouso ficou boa Dá pra vir aqui De boa E quando a gente se choca no chão Prum Ela explode O Ló Perseverso morreu Ele apagou Não vale É muito quente É claro, só a água apagou Meteoro de lava Ai, eu matei algum porco É, um porco não Eu matei a torre inteira Que é só passar aqui perto Que os bichos morrem Eu só sei que isso é assim Sobrevivemos em um bloco elemental Ganhamos os nossos poderes elementais Tudo aqui elemental Muita coisa maluca elemental E assim conseguimos sobreviver Com poderes elementais O Ló Perseverso morre A CIDADE NO BRASIL